Fala galera, eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco a respeito dos equipamentos que a gente traz em uma viagem longa como essa. Como vocês veem, o nosso Suzuki Jiminy Camper, ele tem pouco espaço. Então a gente tem que decidir quais são os equipamentos extremamente necessários para a gente fazer o uso. Nossa primeira viagem que a gente fez lá para o Nordeste, nós levamos muita coisa que a gente não usou. Então ao longo do tempo a gente foi selecionando e separando o que realmente é importante. Vamos começar pelos itens de segurança, porque são situações que você pode ficar na mão se não tiver e também você pode ter problema com fiscalização. Então nós temos aqui de cara esse funil. E para que serve? Para a gente repor combustível no nosso Suzuki Jiminy. Se vocês olharem lá em cima no jipe, vocês vão ver que tem um galão de 20 litros de combustível. Inclusive ele foi muito útil nessa viagem. Então é um item que a gente coloca como indispensável. Além do mais, nós temos também aqui, com relação à manutenção do veículo, os itens para troca de óleo. E a gente trouxe aqui o filtro de óleo do Suzuki Jiminy, porque o Suzuki Jiminy não é fabricado na Argentina nem no Uruguai. Então é muito difícil encontrar peça de reposição para esse veículo aqui. Bem como o óleo de motor. Esse é um óleo de motor 540. E da outra vez que nós viemos aqui para a Argentina, nós não encontramos. Eu tive que usar o 1040. E não é legal ficar mudando a especificação do óleo do carro. Por que que eu estou somente com 2 litros? Durante a nossa viagem, nós demos 2 litros de óleo para uma família que estava fazendo uma viagem. São argentinos. e estava sem óleo de motor no carro. O que passa é que, como não tem aceite, me calentou. Sim. Eu tiro a água. Ah, sim. Eu vou deixar mais um litro de óleo com ele, porque no caminho, se precisar, ele completa. Porque tem muita subida daqui para lá. Hermano, acá está. Leva. Por seguridade. Milhão, milhão de graças. Não, por favor. Em Brasil, falamos assim. Imagina, não tem de que. Acá é não, por favor. Não, por favor. Tranquilo, irmão. É que esteja bem. Tu e tua família em seguridade. Amém. Nós temos aqui algumas exigências, item de segurança e de exigência da legislação argentina, que seria o extintor de incêndio, que é obrigatório, deve ficar em um local acessível no veículo. Temos também o triângulo reserva. No caso, eles pedem dois. Tem o do carro, que fica ali na caixa de ferramentas do Jimny. E nós trouxemos mais este. Também deve ficar em local de fácil acesso. Outros itens, como cambão, saco mortuário, entre outras coisas, eles são recomendações na legislação. Não é uma exigência. Mas, mesmo assim, trouxemos aqui uma cinta de reboque. Pois é um item que, para quem pratica o 4x4, sabe que é muito útil, às vezes, para desatolar o jipe ou para socorrer alguém. Temos também aqui os nossos itens de camping, que são fogareiro. Nós temos dois fogareiros deste grande. E nós temos também um fogareiro pequeno. É a primeira vez que a gente traz este fogareiro. Inclusive, a Guapa gostou muito dele. Porque ele é muito prático, fácil de montar. Basta você desrosquear aqui e pronto. E rosqueou. Você girou aqui. Ele já está pronto para o uso. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Vocês veem que ele tem aqui essa rosca. Você coloca aqui, rosqueia. Aí você abre essas partes aqui, que é para amparar a panela. Abriu aqui. Você vem e faz o giro. Ele já vai ligar. Aí você só aperta aqui. Espera aí. Você faz o giro aqui, abrindo o gás. Aperta este botão. Ele já vai acender. Aí a Guapa tem a preferência por este fogareiro. Aí fica aí a dica para vocês. Até porque, como eu te falou, o Jimny tem pouco espaço. Então, quanto mais compacto forem os itens, mais fácil da gente transportar. Inclusive, a gente transporta tudo nessas caixas organizadoras. Para ficar um pouco mais organizado dentro do jipe. Temos também aqui a nossa geladeirinha. Essa geladeirinha, ela não é aquela geladeirinha que vai congelar para valer. Ela é mais para a gente tomar uma água. Seria mais assim. Ela vai até menos 10 graus. Mas ela é mais para a gente tomar uma água gelada. para a gente colocar a carne que a gente comprou para usar naquele dia. Então, assim, não é algo assim. Se você quer uma geladeira mais potente, você vai ter que partir para uma marca Dometic, uma outra. Essa é uma geladeira alternativa. Ela é pequena, compacta. Então, está nos atendendo por enquanto. Nós trazemos também aqui a extensão. É uma extensão grande que a gente usa nos campos. E falando em parte elétrica, tem um item muito importante. Que seria essa tomada universal que você encontra para comprar no mercado livre. Como que ela funciona? Você apertou essa trava aqui. Essa trava serve para recolher. E também, você aperta essa trava aqui. Pode ver que ficou meio mole aqui. Aí, o que você faz? Ela é maleável. Ela se ajusta às tomadas aqui da Argentina. Porque as tomadas da Argentina são muito diferentes da nossa. Principalmente aqui no sul da Argentina. Então, pode ter certeza que você vai precisar desse item. No último camping que a gente ficou, a gente utilizou. Porque a nossa tomada é convencional do Brasil. Ela não serve aqui. Então, basta você abrir aqui. Você fecha a trava. Ela está pronta para o uso. Ainda falando sobre a parte elétrica. Nós compramos também essa lâmpada de LED amarela. Pois ela não atrai os mosquitos. Então, para você cozinhar ali e tudo. Fica muito melhor. Você não vai ter problema também com mosquitos próximo ali à cozinha. E também uma faca de sobrevivência. Nós ganhamos essa faca de uma amiga nossa. Da Adriana Maçana. Aproveitando aqui. Mandando um abraço para a Adriana. E tem também alguns itens que você pode estar usando aqui. Como linha de pesca, anzol, palitos de fósforo. Então, quando a gente vai no trekking. A gente já leva. Entrando na selva, a gente já leva essa faca também. A gente traz também esse cutelo. Que foi um presente que a gente ganhou também. Esse cutelo foi feito lá no Nordeste. E a gente usa ele para cortar, rachar madeira. Aqui nós não fizemos fogueira. No parque, aqui no Lago Fagiano. Porque a gente viu uma placa enorme lá na entrada. Proibido fazer fogo. Então, a gente respeitou aí a natureza. E não fizemos fogo. Mas a gente usa esse cutelo para rachar madeira. Outro item muito importante. É o transformador de energia. Então, você tem aqui o vermelho. Entrada 220. Saída 110. Ou vice-versa. Ele transforma para os dois lados. E aqui na Argentina, você vai precisar. Porque aqui a energia é sempre 220. Então, você vai ter que colocar energia aqui. Para sair 110 para você usar os aparelhos que a gente traz do Brasil. Por exemplo, a gente traz liquidificador. Temos um mini liquidificador ali, pequeno. Entre outros, o aquecedor também que a gente usa. Em dias de muito frio. Que é 110. A gente usa com esse transformador. Outro item é o kit de primeiros socorros. É importantíssimo. Além de ser exigido em alguns países. Ele é importante. Até no caso de a gente se machucar em algum lugar. E ter ali pelo menos uma atadura. Para estar fazendo ali uma compressão. Para não perder sangue. Entre outras situações. Então, é bom ter sim o nosso kit de primeiros socorros. Temos também uma catraca de travamento reserva. Isso daqui ajuda muito. Esses dias a gente até viu um colega. Que devido ao vento forte da Patagônia. Arrancou. A barra de teto dele. Ergueu e arrancou a longarina original do veículo. Ele passou a catraca de travamento. E conseguiu seguir viagem. Então, é um item que é indispensável. E a caixa de ferramentas. Aqui a gente tem as ferramentas. Às vezes precisa fazer algum reparo. Tanto no carro. Ou no nosso sistema de cozinha. A gente usa bastante também. Uma coisa que eu gosto bastante de trazer. São estes elásticos. Eles também são muito úteis. Travar alguma coisa. Até as próprias caixas organizadoras. A gente passa em volta dela. Para travar as tampas. Então, ajuda bastante. Tem algumas outras coisas que a gente traz. Mas a gente separou aqui o principal. Que de repente você quer fazer a sua trip. Tem muita dúvida. Como a gente tinha no começo. Então, está aqui. A gente está mostrando aqui para vocês. As coisas que a gente traz. E compartilhando com vocês. Deixa aqui nos comentários. Caso vocês tenham dúvidas sobre algum item. Ou também. E a gente sempre pede também. Para vocês deixarem uma curtida. Um comentário. E compartilhar o nosso vídeo. Para pessoas que gostam também. Desse estilo de vida. Do Overland e de viagens. É isso aí galera. Muito obrigado. Até a próxima.